Fica aqui, fica aqui, tá bom? Oi, estão aqui, irmão. Como é que tá aqui? Por que que tem um cone aqui atrás? Agora virou estacionamento, por acaso? Ah, você disse que eu coloquei algumas coisas aqui, então eu coloquei qualquer coisa. Um cone aqui. Um cenário! É um coral na terra, um cone. Não sei. Espera só um minutinho. Pode ser. Ah, o que é isso aqui? Pode trazer. Pode trazer essa câmera. Por que que vai... Por que que vai acabar ajudando aqui? Porque agora tem um motivo de ter um cone aqui. Cone pra frente. Obrigado, cone. Meu Deus. É cada uma que me aparece. Aqui você vai ficar mais pra frente. Não, mas pra trás. Vamos para o vídeo. Hello, everyone. Tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui com essa light mola. Oi, gente. Pra fazer a pele, eu nunca, eu já. Ok, gente? Isso. A gente decidiu que vai ficar um cone. E o coral ali atrás. Aqui. Até que o cone não é negado. Mas ele não tem sentido. Não é nesse vídeo. Vamos lá. Tá bom. Posso começar? Então vamos pegar nossas placas primeiro. E vamos todos nós mexer. Um, dois, pra cá. Já. Ó, gente. Tem duas placas. Eu já. E uma, pra tiadão. Posso começar? Pode. Tudo bem? Vamos lá. Vamos lá. Eu já. Estamos lá. Vamos lá. Vamos lá. É o que? Tipo, você sujou alguma coisa, aí você pega a água da garrafinha e não limpa. Eu já. Eu nunca. Tipo, eu nunca fiz isso. Eu tipo, fiquei meio, o que é isso? É que nem aqui tem a mesa, né? Você sujou. Ai! Em retornamos, eu já. E eu nunca. É que nem tem que sujou alguma coisinha ali, você pega a água da garrafinha na sua mão, você faz assim, né? Coloca ali, limpa aí. Não, gente, eu nunca fiz isso, eu pego em pano aí, hein? Porque eu faço tudo de boa mesmo. Eu já fiz isso, mãe. Eu gostei agora. Ah, gente, isso aqui é o que eu pergunto. Tá. Vamos ver, tira aqui. Vira aquele bichinho passando, gente? O que é? É que passa um bichinho aqui, ó. Aí está atrás de você. Onde? Aqui. Isso não é o bicho. Ah, não? Não. Então tá aqui, ó. Isso também não é o bicho. Ah, o que é o bicho, então? Cadê o bicho? Ah, tá aqui, ó. Tá bom, gente. Deixa eu te ver. Você já se afogou ao beber água? Eu já. Quer dizer, eu? Eu já. Muitas vezes toda hora. Principalmente com garrafinha. É, tipo, muito. É, tipo, isso. É, cada esse. É. Mistura, mistura. Tananana. 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 Mas você sempre pega coisa com frita. Entrou na fila mais de duas vezes pra comer alguma coisa. Eu já, quem nunca vai, vai de muitas milhares. Tipo, na fila, que na escola tinha um negócio um dia, que é tipo assim, você tinha, era um especial um dia dos alunos, e nas outras coisas, tô, 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 tô. Tá bom, fui mais pessoal. Ai, meu Deus. Tinha um negócio na escola, que era pra, no dia dos alunos, que tinha uma fila lá pra pegar algodão doce, e eu entrei mais de uma vez, só que daí a mulher falou, ô, você, você já não entrou mais de uma vez, já não pegou o seu? Eu que li que saiu. Eu, não, lá no dia das crianças, quando eu era do primeiro ao quinto ano, sério? Certo? Sei. Daí, podia entrar quantas vezes eu fiz, eu peguei quinze algodão doces. Meu Deus. Sério, eu comi quinze algodão doces, algodão doces, é demais. Tudo bem, vamos fazer a insinuação? Tá. Então, meu bem, fala lá o que você quer, porque tem uma fila enorme atrás de você e eu preciso vender. Eu quero um bolo de morango. Então pega, são quinze reais. Tá aqui. Obrigada. Pega logo e vai. Vai. Eu peço que você é minha única salvação. Alguém quebrou alguma coisa lá, gente. Um pedaço de bolo, por favor. Você já não entrou nessa fila, mocinha? Um é. Todo mundo vai pra lá. Quem traz a Kate? Eu quero um coquinho também. Eu nunca fiz isso de jogar esse negócio e coisar, mas eu já entrei da fila lá de uma vez. Eu só ia fazer, talvez. É. Se eu tivesse alguma coisa na hora, talvez. Eu ia fazer que nem ali na dança. Tá bom, gente. Eu gostei. O negócio muito perto é mesmo. Você vai entrar. Tipo, entrou um coral, um cone, uma cavoagem, uma mesa, só a perna mesa e a roda. É pra cá, pra fazer um doido, eu vou deixar o doido. Você já caiu, lindo, que eu só fiz, que eu chorou. Que nunca caiu. Eu nunca. Tipo, caí, tipo, você tá jogando e ia tropeçar. Eu não chorei, mas eu já levei. Tipo, eu chorei porque eu não torci o tornozelo, né, mas... Eu não. Tipo, assim, só levei uma burlada no olho, daí eu chorei. Mas eu, de cair, assim, tipo, ah, nunca chorei. Tipo, assim, ah, então você já chorou na educação física? Não, mas não foi de cair. Aqui tá, olha, você não sabe ler. Você já caiu na educação física e chorou. É, mas eu caí e eu torci o tornozelo. Foi de cair, então eu já. Eu caí, tipo, torci o tornozelo quando eu caí, então eu já, né? Eu nunca. Tá bom, vamos pra próxima. Ou melhor, fazer demonstração, né, já esquecendo. Agora eu vou sacar. Ai. Meu tornozelo. Peraí, eu tenho tornozelo. Calma aí, um pô nem tem um tornozelo, acho que tem, né? Ai. Vai, não. Bom, tudo bem, agora sou eu. Mexe, 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 mexe. Ah, você já colou... Nas provas? Hum. Eu nunca. Nem eu. Por enquanto, sei lá. Tá bom, então eu acho que não precisamos fazer uma demonstração, né? Precisamos, é que eu falei, então. Não vai, não. Depois eu sei comer colar, então. Eu sei. Já vi várias pessoas. Ah. O meu tá em branco ainda, não consegui fazer as questões. Olha as questões, Sra. Manin. Nossa, ela já fez tudo, já acabou. Mas tem hambúrguo o bastante pra deixar em cima da mesa. Ah, fazer o quê? Acho que ela já fez aqui. Fazer um... Oi? Confessora! Então, pessoal. Olha a prova que a gente já fez. De prova, né? Os modos de rasbista, hein? Rasbista. É, rasbista. Sou eu, minha filha. Sou eu, amor. Ai, minha filha. Desculpa. Não. Não siga, meu irmão. Nossa. Eu nunca. Eu já, uma vez só. É porque ela é uma casa super, hiper, mega bonita. Por que você tá com dois? Eu já, eu tô hoje e eu nunca. Peguei, peguei. Tá, eu já. Tá bom. Agora é esse. A gente não vai encenar essa. Porque dá muito trabalho. A gente fica cantando com a música. Mas você já sabe como é, né? É, tipo, a pessoa lá. Daí ela sai de perto e aí você. Tá. Mentiraridade. Eu já. Peraí. Calma aí. Tá, tá. Tem um sapo aqui. Eu já. Eu nunca. Nunca precisei mentirar. Eu já menti, tipo, aqui no YouTube mesmo. Desculpa. É que eu tô perto de falar inglês. Mas sabe daí, né? Fala, né? Eu já tenho. Ah, oi, meu nome é Fluttershy. Oi, meu nome é Starlight Moon. Ah, você mora aqui mesmo? Sim. Ah, eu tenho 11 anos. Você também? Ah, desculpa. Eu tenho 12. Ah. Ô, mãe, já terminou aí. É, tipo, isso, né? É que a pessoa é tão chata. Você fica perguntando, pergunta tão nada a vida. E você fica... Tá bom. Sim. Claro, com certeza. Tipo, isso. Agora... Sou idiota. É, depois sou idiota. É, depois. Não é tanto. Você já arrotou uma sala? Eu nunca. Credo? Eu nunca. Credo? Nunca, nunca, nunca. Nem vou fazer representação disso. Vai, vai, Star. Passou? Não, não é a Magi. Minha avó. É Applejack. Oi? Chamou? Não, vai lá pra produção. Tá. Fingir que nunca viu uma pessoa conhecida. Eu já. Muita vez. Assim, gente. Não é que... Não é que... Peraí. A pessoa é que não me reconheceu. E eu reconheci a pessoa. Só que daí eu fingi que eu não vi, sabe? Só pra não ficar de boa. E eu já fingi mesmo que eu me reconheci. Tipo, a pessoa é um menino da minha sala. Tipo, eu tava passando a deitar. Eu falei, tipo... Então, eu vou fazer representação disso. Oi? Acho que ela não viu. Ela é bem otimista, né? Eu acho que ela não me viu, né? Não podia. Acho que ela não me viu, sabe? Ela não me viu. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai no último. É você. Vai. Ah, não. Sou eu. É você. Hã? Vai. Vai você, vai. Tá bom. Era eu, mas vai você. Eu deixo. Ou era você, você. Tá. Meu Deus, olha o otimista. É gigante. Quando todo mundo tá rindo e para e você continua rindo alto. Já aconteceu? Já. Eu tenho descontrole de... Tipo, eu... Às vezes... Não, tipo assim, a professora me lembrava, né? Tipo, eu não quero que ninguém converse. Eu olho pra cara dela com essa rir descontrolavelmente. Eu não consigo. Tá, vamos fazer representação. Pronto. É. Orientação agora, está lá de mão. Vai! Não. Isso não tá nada bem. Alguém falou alguma coisa? Pelo amor de Deus, eu mesmo. Então, pessoal, esse foi o vídeo. Eu já. E eu nunca. Não. Tá bom. Então, pessoal, espero que tenham gostado desse vídeo. Deixe muito like. E se inscreve no canal e ative o sininho, tá, gente? Então, beijo, pessoal. Até o próximo vídeo. E... Tchau! Tchau, 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 tchau Não, não, não.